Nova música do grupo Turma do Pagode, Oi Amor Regravação do grupo Tenta Samba, né? Essa música é deles, vamos lá Oi amor, sou eu, tô ligando a essa hora porque a lua apareceu Trouxe um brilho de felicidade que se escondeu Me dizendo que eu pertenço a você, mas pode acreditar E dessa vez vou me entregar de corpo inteiro Me apaixonar e viver um sentimento verdadeiro Eu quero amar e ficar eternamente ao lado seu Até de madrugada Peço em você E senhora maquiada Ligo pra dizer Até de madrugada Peço em você E senhora maquiada Ligo pra dizer Oi amor, sou eu, tô ligando a essa hora porque a lua apareceu Trouxe um brilho de felicidade que se escondeu Me dizendo que eu pertenço a você, mas pode acreditar Que dessa vez vou me entregar de corpo inteiro Me apaixonar e viver um sentimento verdadeiro Eu quero amar e ficar eternamente ao lado seu Até de madrugada Até de madrugada Até de madrugada E senhora maquiada Ligo pra dizer Até de madrugada Até de madrugada Até de madrugada O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O E aí